MENÇÃO E COMPANHIA Andei por esse mundo, andei, andei, andei Sem rumo e sem destino Andei, andei, andei Eu fiz uma promessa Eu fiz, eu fiz, eu fiz Pra encontrar felicidade Eu fiz, eu fiz, eu fiz Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa é ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Eu, dei de cara com meu destino Ai, ai, ai Eu, encontrei a felicidade Hoje eu moro com meu amor E dei um fora na saudade Andei por esse mundo Andei, 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 andei Sem rumo e sem destino Andei, andei, andei Eu fiz uma promessa Eu fiz, eu fiz, eu fiz Pra encontrar felicidade Eu fiz, eu fiz, eu fiz Achei minha metade Achei, achei, achei A razão do meu viver Achei, achei, achei Eu sou feliz com ela Eu sou, eu sou, eu sou A promessa é ser só dela Eu sou, eu sou, eu sou Eu, dei de cara com meu destino Ai, ai, ai Eu, encontrei a felicidade Hoje eu moro com meu amor E dei um fora na saudade Eu, dei igre Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria Vamos todos, minha gente, vamos entrar na folia Que a festa tá começando e não tem hora pra acabar Eu só saio desta casa quando o dia clarear Avisa lá em casa que hoje não posso ir Gostei muito do lugar e eu vou ficar aqui Eu vou, hoje eu vou ficar aqui Gostei muito dessa casa e hoje eu não posso ir Quando eu for embora, para bem longe daqui Vou deixar muita saudade, mas não vai ser o fim Eu fiz até promessa para Deus me ajudar Quando for no outro ano, eu pretendo voltar Voltar para rever tudo que há que deixar Lá de longe vou lembrar, com saudade vou ficar Eu vou, vou sentir muita saudade Mas um dia eu voltarei Aqui na comunidade Eu vou, eu vou, vou sentir muita saudade Mais um dia eu voltarei Outra vez nesta cidade É, eu vou sentir muita saudade A CIDADE NO BRASIL Garota, por que você tá tão triste? O que posso fazer pra te ver sorrir? Não chore porque você é tão bonita Pense e reflita no que quer da vida Garota, não é tão simples assim Amanhã é outro dia, eu quero é ver você sorrir Garota, se você tá triste agora Levanta e sacode a fuleira, eu quero é ver você feliz Não fique triste, não se zangue Porque tudo depende de ti Siga em frente, não olhe pra trás Viva a vida e seja feliz Não fique triste, não se zangue Porque tudo depende de ti Siga em frente, não olhe pra trás Viva a vida e seja feliz Garota, por que você tá tão triste? O que posso fazer pra te ver sorrir? Não chore porque você é tão bonita Pense e reflita no que quer da vida Garota, não é tão simples assim Amanhã é outro dia, eu quero é ver você sorrir Garota, se você tá triste agora Levanta e sacode a fuleira, eu quero é ver você feliz Não fique triste, não se zangue Porque tudo depende de ti Siga em frente, não olhe pra trás Viva a vida e seja feliz Não fique triste, não se zangue Porque tudo depende de ti Siga em frente, não olhe pra trás Viva a vida e seja feliz Viva a vida e seja feliz Nesão e companhia Maria é mulher brasileira Todo dia tá na academia Pra manter a forma e ficar sarada Maria é muito assanhada Maria gosta de se divertir Maria sai pra descontrair Desde enquanto vai no porrozão O seu jeito lindo chama a atenção Quando ela chega muda logo o clima Todos querem sua companhia A sua alegria sempre contagia Todo mundo quer saber o segredo da Maria Oh Maria, seu jeito de ser E viver intensamente com muito prazer A sua companhia todo mundo quer Maria é um modelo de mulher Oh Maria, não consigo entender Como é bonito o seu jeito de viver O seu rebolado é de admirar Mas tudo que é bonito é pra se mostrar Maria é mulher namoradeira Maria é mulher namoradeira Maria é um modelo de mulher namorada Maria é mulher namoradeira Maria é um modelo de mulher namoradeira Maria gosta de se divertir Maria sai pra descontrair Desde enquanto vai no porrozão O seu jeito lindo chama a atenção Quando ela chega muda logo o clima Todos querem sua companhia A sua alegria sempre contagia Todo mundo quer saber o segredo da Maria Oh Maria, seu jeito de ser De viver intensamente com muito prazer A sua companhia todo mundo quer Maria é um modelo de mulher Não chore não, não chore não Não chore não, por favor Não chore não, não chore não Não chore não, meu amor Meu amor, meu amor Não chore não, meu amor Tá chegando a hora, tenho que ir agora Olha amor, não chora que eu vou voltar Olha nos meus olhos e me diz agora Que está feliz e não vai chorar Se o amor é lindo, quero te ver sorrindo Se está leve, então pra que chorar? Se chorar, eu também choro Porque eu sei que te adoro E não posso ver você chorar Se chorar, eu também choro Porque eu sei que te adoro E não posso ver você chorar Não chore não, não chore não Não chore não, meu amor Tá chegando a hora, tenho que ir agora Olha amor, não chora que eu vou voltar Olha nos meus olhos e me diga agora Que está feliz e não vai chorar Se o amor é lindo, quero te ver sorrindo Se está leve, então pra que chorar? Se chorar, eu também choro Porque eu sei que te adoro E não posso ver você chorar Se chorar, eu também choro Porque eu sei que te adoro E não posso ver você chorar Não chore não, não chore não Não chore não, por favor Não chore não, não chore não Não chore não, meu amor Meu amor, meu amor Não chore não, meu amor Neisão e Companhia Toca, toca, sanfoneiro toca Puxa o fogo e não deixa o porra parar Neisão e Companhia tá chegando agora Todo mundo vai dançar até o dia clarear Puxa o fole e toma o chamamé E hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Ninguém vai ficar parado aqui nesse bailão Isso aqui tá bom demais e tá cheinho de mulher Puxa o fole, sanfoneiro não enrole Eu quero ver a poeira levantar Já é madrugada o galo já cantou Quem não dançou agora vai dançar Vem cá morena vem dançar também Que o som tá bom e já não pode mais parar E dança chote, dança reggae, dança rock E dança forró até o dia clarear Toca, toca, sanfoneiro toca Puxa o fole e não deixa o porra parar Neisão e Companhia tá chegando agora Todo mundo vai dançar até o dia clarear Puxa o fole e toma o chamamé E hoje eu tô do jeito que a mulherada quer Ninguém vai ficar parado aqui nesse bailão Isso aqui tá bom demais e tá cheinho de mulher Puxa o fole, sanfoneiro não enrole Eu quero ver a poeira levantar Eu quero ver a poeira levantar Já é madrugada o galo já cantou Quem não dançou agora vai dançar Vem cá morena vem dançar também Que o som tá bom e já não pode mais parar E dança chote, dança reggae, dança rock E dança forró até o dia clarear Puxa o fole e clarear Puxa o fole, sanfoneiro não enrole Eu quero ver a poeira levantar Já é madrugada o galo já cantou Quem não dançou agora vai dançar Vem cá morena vem dançar também Que o som tá bom e já não pode mais parar E dança chote, dança reggae, dança rock Vem dança forró até o dia clarear Vem dança Olha, o mundo é tão grande Eu pensei que nunca mais Eu pudesse te encontrar Olha, e depois de tantos anos Eu pensei que fosse engano Quando aproximou de mim Para me cumprimentar Olha, eu senti um arrepio Deu até um calafrio Foi um prazer ver você Olha, levantou o meu astral Você é especial Fiquei feliz em poder te ver Agora que já sabe onde estou Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Agora já não posso esconder Que amo você Que amo você Que amo você Agora que já sabe onde estou Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Agora já não posso esconder Que amo você Que amo você Que amo você Olha, o mundo é tão grande Eu pensei que nunca mais Eu pudesse te encontrar Olha, e depois de tantos anos Eu pensei que fosse engano Quando aproximou de mim Para me cumprimentar Olha, eu senti um arrepio Deu até um calafrio Foi um prazer ver você Olha, levantou o meu astral Você é especial Fiquei feliz em poder te ver Agora que já sabe onde estou Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Agora já não posso esconder Que amo você Que amo você Que amo você Agora que já sabe onde estou Vem aqui, amor Vem aqui, amor Vem aqui, amor Agora já não posso esconder Que amo você Que amo você Que amo você E vamos lá, Áurea Vamos embora Oh, mulher Todo dia você vem com essa conversa Eu sei que você não presta Mas eu gosto de você Oh, mulher Faça assim comigo Eu posso lhe falar Meu amor E eu quero mandar um abraço E eu quero mandar um abraço aí Para todas as rádios comunitárias De todo o Brasil Quero você, amor Quero você, amor Quero teu carinho Quero teu calor Preciso tanto de te ver Preciso tanto de te ver Não posso esquecer Tudo que me falou Fiquei muito encantado Estou apaixonado Por você, amor Gostei muito do seu jeito Do olhar perfeito Que me encantou Por você, amor Por você, amor E você sabe que te amo No meu amor É que eu sou louco por você Preciso muito te falar Desse amor que é tão bonito Não tive culpa de me apaixonar É que eu sou louco por você Preciso muito te falar Desse amor que é tão bonito Não tive culpa de me apaixonar Quero você, amor Quero teu carinho Quero teu calor Preciso tanto de te ver Não posso esquecer Tudo que me falou Fiquei muito encantado Fiquei muito encantado Estou apaixonado Por você, amor Gostei muito do seu jeito Do olhar perfeito Que me encantou Por você, amor Por você, amor Preciso muito do seu jeito Preciso muito te falar Desse amor que é tão bonito Não tive culpa de me apaixonar Nenção e companhia Quando você apareceu no meu caminho E mudou o meu destino Minha vida Minha vida se alegrou Meu coração se apaixonou Meu coração se apaixonou Foi você Que botou a solidão pra fora Já não vivo mais sozinho agora Na minha vida eu tenho teu calor Já não importa Já não importa O que passa no mundo lá fora Se a paz está comigo agora Eu e você E o nosso amor Quando você Apareceu no meu caminho E mudou o meu destino E mudou o meu destino Minha vida se alegrou Mudei o rumo Fui em outra direção Saí de vesta contramão Senti uma nova emoção Você chegou E me deixou muito encantado Com esse jeito dedicado E o coração se entregou Não tem mais jeito Esse amor fez tanto efeito Meu coração se apaixonou Foi você Que botou a solidão pra fora Já não vivo mais sozinho agora Na minha vida eu tenho teu calor Já não importa O que passa no mundo lá fora Se a paz está comigo agora Se a paz está comigo agora Eu e você E o nosso amor Foi você Que botou a solidão pra fora Já não vivo mais sozinho agora Na minha vida eu tenho teu calor Já não importa Já não importa O que passa no mundo lá fora Se a paz está comigo agora Eu e você E o nosso amor Mezão e Companhia Mezão e Companhia Se você soubesse que eu sou sincero e muito carinhoso Chegava bem perto Deixava eu sentir o seu cheiro gostoso Quero você Mas não posso dizer que eu vou te amar Não sei se é amor Não sei se é paixão Mas é com você que eu quero ficar Eu fico pensando em você Toda vez que fico sozinho Já não sei o que faço Pra ver você bem pertinho assim Meu bem Venha me abraçar Vem, vem Vem comigo ficar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quero te namorar Vem, vem Vem, vem Vem a me encontrar Vem, vem Vem comigo ficar Vem, vem Vem, vem Vem a me abraçar Vem, vem Quero te namorar Se você soubesse que eu sou sincero e muito carinhoso Chegava bem perto Chegava bem perto Deixava eu sentir o seu cheiro gostoso Quero você Mas não posso dizer que eu vou te amar Não sei se é amor Não sei se é paixão Mas é com você que eu quero ficar Eu fico pensando em você Toda vez que fico sozinho Já não sei o que faço Pra ver você bem pertinho de mim Vem, vem Vem, vem Vem a me encontrar Vem, vem Vem comigo ficar Vem, vem Vem a me abraçar Vem, vem Quero te namorar Vem, vem Vem comigo cantar Vem, vem Vem comigo ficar Vem, vem Vem a me abraçar Vem, vem Quero te namorar E essa vai pro meu amigo Diego Valadar, o cabra danado Ela me deixa louco, com o seu rebolado Ela me deixa louco, com o seu gingado Ela passa por mim, me provoca assim, tô parado na dela Já não sei o que faço, tô apaixonado, só penso nela Já não sei o que faço, tô apaixonado, só penso nela Ela é doida, é tipo atribida, é uma fera assanhada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Ela é doida, é tipo atribida, é uma fera assanhada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Que mulher danada, danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Que mulher danada, danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Ela me deixa louco, com o seu rebolado Ela me deixa louco, com o seu gingado Ela passa por mim, me provoca assim, tô parado na dela Já não sei o que faço, tô apaixonado, só penso nela Já não sei o que faço, tô apaixonado, só penso nela Ela é doida, é tipo atribida, é uma fera assanhada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Ela é doida, é tipo atribida, é uma fera assanhada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Que mulher danada, danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Que mulher danada, danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Não vou suportar quem aproximar, vou conquistar essa danada Fui fazer uma caçada na fazenda a pica-pau Animais foram esperto e esconderam nos matagás Fazendeiro me avisou, não pega todos os animais Só rolinha, perquito, pomba, cobra, sapo e gavião Convidei logo o vaqueiro pra ir nessa caminhada Vaqueiro ficou contente e saiu em disparada Vaqueiro saiu correndo pra fazer uma emboscada Ele barulhou demais e espantou a bicharada Ô vaqueiro, cadê a pomba? Gavião pegou Cadê o viado? Viado assustou Cadê o piquito? Piquitinho voou Cadê a rola? Fogo pagou Cadê a pomba? Gavião pegou Cadê o viado? Viado assustou Cadê o piquito? Piquitinho voou Cadê a rola? Fogo pagou Fui fazer uma caçada na fazenda, fica pau Os animais foram esperto e esconderam nos matagás Fazendeiro me falou, não pega todos os animais Só rolinha, perquito, cobra, pomba, sapo e gavião Convidei logo o vaqueiro pra ir nessa caminhada Vaqueiro ficou contente e saiu em disparada Vaqueiro saiu correndo pra fazer uma emmoscada Ele barulhou demais e espantou a bicharada Ô vaqueiro, cadê a pomba? Gavião pegou Cadê o viado? Viado assustou Cadê o piquito? Piquitinho voou Cadê a rola? Fogo pagou Cadê a pomba? Gavião pegou Cadê o viado? Viado assustou Cadê o piquito? Piquitinho voou Cadê a rola? Fogo pagou Cadê o piquito? Piquitinho voou A cidade está em festa novamente, parece que aqui ficou melhor Todos que entraram contribuíram com seus trabalhos, mas dessa vez muita coisa que mudou Ordem, progresso e trabalho organizado, falam aí que o povo aceitou É trabalho sério, é decisão, é competência e organização Olhe pra frente minha gente, olhe pra frente, olhe pra frente e veja agora como está Olhe pra frente minha gente, olhe pra frente, olhe pra frente pra cidade não parar A cidade está em festa novamente, parece que aqui ficou melhor Todos que entraram contribuíram com seus trabalhos, mas dessa vez muita coisa que mudou Ordem, progresso e trabalho organizado, falam aí que o povo aceitou É trabalho sério, é decisão, é competência e organização Vamos pra frente minha gente, vamos pra frente Olhe pra frente e veja como está Olhe pra frente minha gente, olhe pra frente Olhe pra frente pra cidade não parar Olhe pra frente minha gente, olhe pra frente minha gente, olhe pra frente minha gente, olhe pra frente, olhe pra frente minha gente, 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 olhe pra frente minha gente Chama, chama a turma toda e vem dançar Vem, que o forra vai começar e não tem hora pra acabar Chama, chama a turma toda e vem dançar Vem, que o forra vai começar e não tem hora pra acabar Quero ver todo mundo remexer, quero ver essa galera balançar Mas que chamego bom danado é esse? Que nessa festa ninguém para de dançar É o forro, 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 forro bom de dançar Todo mundo vai ficar até o dia clarear Forro, 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 forro bom de dançar Todo mundo vai ficar até o dia clarear Quero ver todo mundo remexer Quero ver essa galera balançar Mas que chamego bom danado é esse? Que nessa festa ninguém para de dançar Que nessa festa ninguém para de dançar Chama, chama a turma toda e vem dançar Vem, que o forra vai começar e não tem hora pra acabar Chama, chama a turma toda e vem dançar Vem, que o forra vai começar e não tem hora pra acabar Quero ver todo mundo remexer Quero ver essa galera balançar Mas que chamego bom danado é esse? Que nessa festa ninguém para de dançar É o forro, 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 forro Forro bom de dançar Todo mundo vai ficar até o dia clarear Forro, forro, forro Forro bom de dançar Todo mundo vai ficar até o dia clarear Quero ver todo mundo remexer Quero ver essa galera balançar Mas que chamego bom danado é esse? Que nessa festa ninguém para de dançar Segura daí moreira Arrocha menino Para de dançar Música 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 E quem quiser contratar o Nezão é só ligar 061-9625-7741 Música 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 Música